E aí família, tudo verde com vocês, gente? Tá chegando, tá chegando! E vamos lá que eu trago informações aqui pra vocês, então por favor não vá embora desse vídeo, fique comigo até o final aí, quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Lembrando que é um vídeo, gente, patrocinado pelo Anfutebol, gente, o aplicativo mais completo pra você acompanhar tudo sobre o que tá acontecendo no mundo do futebol, inclusive quer saber de tudo que vai acontecer nessa final entre Palmeiras e Flamengo, lá em Montevidéu, então já baixe o Anfutebol, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lembrando que você também pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça, gente, você não paga nada pra ter o aplicativo do Anfutebol aí no seu celular, belezinha? Como eu falei, vou deixar tudo certinho aqui na descrição, é só baixar, é parceiraço do canal e tamo junto, belezinha? Já chegou no vídeo até aqui? Exploda o dedo no like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação aí também pra você não perder nada sobre o verdão, como eu falei, vai ter muito conteúdo, muita coisa sobre o Palmeiras e hoje eu postei um vídeo muito bacana pra vocês, de 3 minutos aí, mas mostrando, né, a festa da torcida lá fora, o Abel se despedindo, o ônibus, né, saindo para ir ao aeroporto, então sim, foi um compilado muito bacana, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card, não perca, eu duvido você assistir o vídeo, de não se emocionar, gente, eu estava aqui de longe, porque eu até pensei em ir até o CT na despedida, mas todo mundo sabe que eu moro no interior, então não ia compensar financeiramente eu estar indo até lá, não ia ter como também, preferi estar aqui de casa acompanhando, enfim, mas eu me emocionei da mesma forma, e então assistam lá o vídeo que eu fiz aí mais cedo, belezinha? Vamos lá, eu já quero começar falando já de polêmica, não, 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 é, pode ser, pode ser, vamos, vamos, vamos deixar a polêmica aí do, do abestado, do cara que se acha jornalista, a gente já comenta sobre isso, eu queria trazer aqui pra vocês, a torcida na frente do CT do São Paulo, é, cantando, fiquem com o vídeo. Pronto, gente, assistiram o vídeo aí, a torcida do Palmeiras na frente do CT do São Paulo, enlouquecida, né, enquanto os São Paulinos, inclusive sejam bem-vindos ao canal, porque eu ganhei muitos inscritos, né, muitos São Paulinos, seguidores São Paulinos, porque eles piraram com o meu pós-jogo, assim, eles enlouqueceram, né, e eles me veneraram, me seguiram em redes sociais, me deram engajamento top, então muito obrigado, nós estamos na final da Libertadores, e vocês vão assistir do sofá, porque vocês não sabem, né, qual foi a última, vocês nem lembram qual foi a última vez que vocês disputaram uma final de Libertadores, e podemos não ser campeões, podemos, não estou dizendo aqui que o Palmeiras vai ser campeão, não, mas nós estamos há dois anos consecutivos na final, né, ganhamos ano passado, e se Deus quiser, vamos buscar mais essa taça, e achei legal, parabéns à torcida do Palmeiras por ter tirado aquela casquinha, porque eles se acham, né, os soberanos, enfim, aquela história toda que eu já comentei no pós-jogo, inclusive, e nós estamos na final da Libertadores, e eles vão estar aqui me assistindo, né, então, é isso, é, agora eu queria atualizar vocês aí que o Palmeiras, os jogadores já chegaram, tá, Montevidéu aí, o Uruguai, então já está tudo bem, foi uma emoção muito grande ter visto o avião saindo, né, daqui, e estou muito feliz, assim, pelo momento de hoje, do que a torcida fez, é, podemos não trazer essa taça? Podemos, só um vai vencer, a gente sempre deixou isso muito bem claro aqui, né, e o palmeirense nunca foi soberbo, nunca falou, nossa, essa taça é nossa, é, e é isso, não, o palmeirense sempre teve os pés no chão, então, assim, podemos não trazer, só que a forma, o amor, o carinho que a torcida fez hoje é inexplicável, foi lindo, foi maravilhoso, e, assim, espero que o Palmeiras pegue isso, né, abrace isso, fala, eles estão longe, que nem eu não vou estar no Uruguai, mas nós estaremos de coração, eles estarão lá de coração, espero que o jogador do Palmeiras tenha esse o pensamento, né, e aí, como eu falei pra vocês que eu ia trazer polêmica aqui, o Sheik, porque, assim, o Sheik tá com, né, na mão, pra não falar aqui o nome certo, porque se o Palmeiras ganha mais uma Libertadores, nossa, nós seremos trida Libertadores, e o Corinthians tem apenas uma Libertadores, imagina, né, pra vida dele, pra carreira dele de corintiano, de torcedor do Corinthians, o que vai ser, né, é, e aí ele falou o seguinte, o Flamengo vai amassar o Palmeiras, até porque não é justo com o Mundial de Clubes o Palmeiras voltar, é uma competição vista com bons olhos por todo mundo, e o Palmeiras sempre vai para conhecer o hotel, o Palmeiras é o primeiro campeão do mundo, isso eu não preciso ficar provando pra ninguém, os títulos do Palmeiras só interessam ao torcedor do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, você comemora o Mundial de 51? Você acha que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial? Tá ok, tá bem pra você? Você tá feliz com isso? Ok. Então, só importa realmente pro torcedor do Palmeiras, agora você quis tirar casquinha, enfim, amigão, o Palmeiras ganhando mais um, você não tem nada pra falar, né, o seu desespero de ver você falando que o Flamengo vai amassar o Palmeiras é demais, eu não vi ninguém, ninguém, ninguém da imprensa falando que o Palmeiras vai amassar o Flamengo, ninguém, como eu disse, né, o favorito no momento hoje é o Flamengo, deram esse título de favoritismo ao Flamengo, o Flamengo já recebeu, torcedores influentes do Flamengo já recebeu faixas, camisetas de comemorações aí de campeão, estamos aqui de boa, quietinhos, né, sabemos o timaço que o Flamengo tem, eu como torcedora do Palmeiras nunca desmereci o elenco do Flamengo, inclusive em alguns momentos até cheguei a fazer a comparação de que o Flamengo tinha um elenco melhor que o Palmeiras, mas eu sempre acreditei no Palmeiras, porque eu sou torcedora do Palmeiras, e se eu, Cássia, pode não acreditar, ninguém vai acreditar, o jornalista não vai acreditar, né, o rival não vai acreditar, então nós todos somos um palmeirense, e hoje ficou mais que provado isso, hoje os funcionários do Palmeiras estavam comemorando junto com os torcedores, estavam abraçando, gritando, empurrando, mandando energia positiva, e a gente de casa também, então foi algo lindo, gente, posso estar pé da vida aqui no sábado? Pode, muita coisa vai acontecer, né, inclusive no jogo, mas nesse momento é um momento de gratidão, esse momento é um momento de saber que nós chegamos em mais uma final, e méritos, né, o Palmeiras tem todo mérito, por ter sido em todos os confrontos aí da Libertadores, e nenhum Palmeiras foi favorito, né, eita, que meu celular caiu aqui, foi mal aí, então em nenhum Palmeiras foi favorito, mas a gente foi lá, de boa, o Abel soube pilhar os jogadores do Palmeiras, com isso a gente foi passando, passando até chegar na final, vai ser um jogo grande, gente, não tem nada a ganho, é lógico que como torcedor eu vou sempre acreditar no Palmeiras, eu vou chegar aqui e falar, seremos, bora, vamos buscar essa taça, é lógico que a gente no fundo tem a desconfiança, né, normal, mas pô, vamos acreditar no Abel, né, ele foi o último treinador a trazer a Libertadores aí pro Palmeiras, e a gente todas as vezes que desacreditou do elenco do Abel, deu certo, então, vamos que vamos, e é isso, e vai ter mais conteúdo aí pra vocês, tá, até sabadão, então deixa o like aqui, comenta o que você achou dessa fala do Sheik, o que você diria pro Sheik, se você pudesse olhar olho a olho com ele, sei que vai ter gente falando, Cássia, dá moral pra esse cara, não sei o que, e blá blá blá, gente, tem muito torcedor que infelizmente ainda acompanha esse tipo de mídia, né, ainda dá moral pra Sheik, enfim, mas vamos lá, torcedor, vamos que vamos, a gente só precisa, o Palmeiras só precisa dos palmeirenses, né, dos torcedores do Palmeiras, e aí estamos juntos, muito obrigada por ter me assistido até aqui, como eu falei, corra lá agora, e assista o vídeo que eu gravei, que eu gravei não, que eu postei pra vocês aí mais cedo, tamo junto, um beijão, um abraço, família, a gente se vê até mais, tô suando aqui, e avante palestra.